Fala galera, vamos para mais uma aula de break, esse meio, footwork mais um, faço aquele footwork aqui para vocês, ok? O nome se chama Cici, é, C-C, vamos que vamos, esse eu, mas em inglês se pronuncia Cici, é o seguinte, voltou aqui na base, ok? Então foi o seguinte, vou esticar minhas pernas direita, esquerda, dentro para a esquerda, e automaticamente vou dar um pequeno chute para cá para o ar, e vou voltar. Ok? E é o seguinte, aí vou apanhar meus dois braços, a partir do momento que eu apoio meus dois braços, do lado aqui da perna esquerda, eu levanto a direita. Faz um pequeno chute, viu? Daí eu coloco. Troquei, ó, apoiei o braço primeiro, e joguei a esquerda agora, super. Veio no centro, trocou, esquerda esticada, direita e corrida, e aí, troquei o braço, e joguei a direita. Apoiei a direita, troquei, joguei a esquerda, apoiei, troquei, joguei a direita. Um, dois, três, quatro, cinco, e aí, gostou? Vem comigo na música. Vem comigo na música. Vem comigo na música. Vem comigo na música. Legenda Adriana Zanotto